Uma das marcas de freios mais conhecidas no mundo finalmente chegou ao mercado brasileiro. As pastilhas Brembo, que equipam diversas motocicletas topo de linha ao redor do mundo, são acessórios que oferecem maior durabilidade e segurança para os diversos tipos de motocicletas. Sendo importada e distribuída no país pela FW Performance, as pastilhas estarão disponíveis nas principais lojas do Brasil para o cliente final em pouco tempo, aguardando apenas a demanda de compra pelos empresários. Considerada líder mundial do segmento de sistemas e frenagem, a Brembo conta com mais de 50 anos de experiência dentro do mercado automotivo. As pastilhas de freio da marca são oferecidas em uma grande variedade de opções e compostos, que vão desde as resinas orgânicas até as pastilhas sintetizadas ou de carbono cerâmica, oferecendo mais de 6 mil aplicações oficiais no mais diversos materiais, o que possibilita o uso de máquinas de corrida, off-road ou enduro, mas sem deixar as motocicletas do dia a dia de lado. Além disso, a Brembo é conhecida por oferecer pastilhas com faixas de temperatura de funcionamento bastante ampla, que permite uma amplitude térmica maior do que outras marcas encontradas no mercado, fazendo com que ela se deteriore menos e tenha maior durabilidade. As pastilhas de freio são parte do conjunto de freios a disco, que também inclui pinças, fluido de freio, disco, cabos e pistão. Com o acionamento do pedal a manete para a ação de frenagem, o sistema é ativado. Primeiro, o fluido de freio desce pelo cabo, indo em direção ao pistão da pinça de freio, o que força o movimento desse, sendo que o pistão descolará as pastilhas, que por sua vez serão pressionadas contra o disco, gerando o atrito que fará com que as rodas travem. No entanto, a frenagem só é eficaz caso as peças estejam em condições boas de uso, já que elas têm um desgaste natural conforme o uso de frenagem. É importante também estar atento ao óleo de freio, que deve ser trocado de acordo com as recomendações do fabricante da motocicleta. E aí, já conferiu como estão as condições da pastilha de freio da sua moto? Para ler a matéria completa, acesse o nosso site, motorrede.com.br. O link está na descrição desse vídeo.